Música Fox S9 Overdrive Signature do mestre Sardiani Música É o Sardiani galera Música É o nosso laço galera Música 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 Se inscreva no canal. 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 Eu particularmente acho que ele tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que esse máximo que dá aqui. Que eles falam que dá no pedal. Pedal muito bonito. Esse branco aqui, parece que tem uma purpurina aqui, a pintura, sei lá. Pedal muito bacana, esses quinobis azuis aqui, muito bacana também. Cabeça de galinha, né? Marca registrada aí do Satriani. Chicken, né? Chicken head. E é isso aí, galera. Controle de tone. Você controla a região de tone, né? Mas ele tem um controle de grave, separado para o tone. Ou seja, se você quiser botar bastante médios e agudos, ele ainda consegue botar um grave, dependendo da sua guitarra. É meio macaninha, cara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da demonstração. Vox Ice Nine Overdrive Satriani. Esse é o pedal, galera. Vou tocar mais um pouquinho aqui. Aqui eu tava falando com vocês, ó. Parece que ele dá um punchzinho a mais, mesmo eles falam aqui, né? Parece que tem um brilho a mais, alguma coisa a mais. Pedalzinho desse, bem bacana. Você tá jogando nas igrejas, né? Vou levar como seu drivezinho pra brincar. Em algum lugar. Seus amigos. Como se fosse um boost, né? E é bacana, galera. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha, divulga, ative as notificações, se inscreve no canal. Aquela coisa toda, galera. Me ajuda. Fiquem com Deus. Um abraço.